Subi na favela passando a viela de jeep comando Vou conquistar tudo que eu quero sem precisar usar um canto Jacaré no peito, corrente útil, ancho tá exalando Zé Paul vindo aquela, cê falando merda mas não tô ligando Subi na favela passando a viela de jeep comando Vou conquistar tudo que eu quero sem precisar usar um canto Jacaré no peito, corrente útil, ancho tá exalando Zé Paul vindo aquela, só falando merda mas não tô ligando Desejo dinheiro pra mim, pros meus gols Paz na minha quebrada, as criança brigando Meus pais de rolê, me manado e doando É por isso que eu sigo trabalhando Nike Travis brilhando nos meus pés Deu de range rodeando a cidade Blue e lembrou pra tirar os 10 Música